Oi as meninas, oi as meninas, tudo bom com vocês meus amores? Eu espero muito que sim, começando mais um vlog aqui no canal e hoje é o dia da nossa viagem, a gente tá indo embora pra Bahia graças a Deus, sabe por quê? Por que começou a esfriar por aqui, eu não gosto de frio não, eu tenho pavor de frio E a Lula já tá aqui, tava tomando café né amiga, dá oi Sim, já grudado no meu filho porque a saudade já tava frio Né? Verdade Mas é importante, é interessante a gente ter esse momento também, pra se divertir, não só ser mãe Verdade Hoje vai ficar em boas mãos, até com minha mãe, meu pai também dá um pulinho aqui né Olha essa Julival, e olha aqui essa Julival, dá oi pro pessoal aqui Oi, oi Ó o pai dela é esse gente, o nome dele é Julival O pai da Lula hein, gostei no frio Dá no frio, não gosta de frio também não coitado, diz que Buda é um monte de roupa pra trabalhar, um monte, uma pessoa da outra É, um monte, esse é o famoso monte Lodge Quem não conhece o Lodge de Itajibá, pelo amor de Deus, não é não? É isso aí E é isso gente, estamos por aqui conversando, botando um papo em dias também aqui Né? O pai dela veio despedir e logo logo estaremos partindo, aí eu gravo um pouco da viagem pra vocês, tá bom? Mas antes eu quero mostrar o tanto de bagagem que eu tô levando, filha do céu, tem muita coisa pra levar, deu-me livre, viu? Olha a bagunça pra levar, duas bolsas e essa mala Porque a Dalila pegou uma bolsa minha e colocou em uma mala que ela vai levar E ainda tem isso aqui ó, que eu vou levar em cima, que é... Aqui tem merendinhas, né? Aqui é minha coberta e vou levar meu travesseiro também pra enrolar no carro, né? Porque eu... Ô, pra deitar em cima no carro, porque eu gosto de me apoiar E tem essa mala aqui também, que a Dalila vai levar, que tem uma bolsa aqui minha dentro Pra não ficar muita bolsinha solta, ela pôs aqui, gente Então vai ter essa mala aqui, né? E aquelas ali E essa mala aqui, que a Dalila vai levar, que é a dela Olha só gente, a Inglaterra tá aqui, ela acabou de chegar, tava na rua, né? Tava atrás de queijo e... Doce de leite em cima da hora Pôr ela pra não ir mesmo, não conseguir achando Pra levar, né? Mas ela é boa vontade, né? Verdade A minha amiga veio, tá voltando, né? Mas foi um prazer ter recebido ela aqui Vai fazer foto, que é muito brincaiona É muito pra cima, então Que Deus prepara o viagem de cada um deles, né? Que Deus tenha o controle de tudo, amém? Amém, amém Um beijo pra quem vai me ver nesse... Como é que chama aqui? Canal do YouTube Nesse canal do YouTube aí Baiano conversa, né? Mas no YouTube eu não sei muito falar não, tá? Ela está ótima, minha filha Obrigada por todo o carinho, hein? Ter me recebido aqui, obrigado mesmo De nada Bom, amores, vamos dar a chave pra despedir Zenara, muito obrigada por tudo, tá bom? Deus abençoe Foi muito bem recebida na sua casa Muito obrigada mesmo pelo carinho Só Deus sabe o quanto que eu estou feliz De ter passado esses dias aqui contigo, tá bom? Obrigada Ah, não chora não Não chora não Senão eu vou chorar também Meu Deus do céu, viu? Deus te abençoe Vou orar pela sua vida, tá bom? Ó, já estou me emocionando Meu Deus, não aguento ver E eu desejo que ela fique bom Fiquei muito feliz Só pouco tempo Eu vou dar a pena cada um Verdade, verdade Ela me tratou como se fosse uma mãe também, sabe? Eu estou muito feliz De ter passado esse tempo aqui com ela, né? Mas eu tenho que ir, infelizmente Tem filho, tem parede esperando Tem filho, então estamos esperando, né? Gente, ó, já estou chorando aqui, ô meu Deus Mas que bom Deus prepara, né? É verdade Tchau, meu filho Deus te abençoe Fiquei com Deus Dá as comporta Dá uma dica pra sua mãe Que ela é trabalhadora Batalhadoras Te ama demais, tá bom? Deus te abençoe Bora, amiga, bora, bora, bora Meu Deus, cadê minhas bolsas lá fora? Tá bom, meu Deus, ó Muitas emoções Muitas emoções, gente Aqui, ó Só falta eu pegar aqui meu travesseiro Minha coberta que está aqui Minha bolsa E a bolsa de merenda está aí também Gente, a gente está indo aqui agora Olha, estamos aqui O carro está aqui esperando já Bora, amiga Deixa eu abrir aqui Ó, o apertinho Ficou aqui pra mim Olha o tanto de malas Pronto, gente Estamos aqui já Tá bom? E agora vamos partir pra Três Corações E lá a gente viaja, tá bom, gente? Vou informando vocês aqui no vídeo E é isso Pronto, gente Olha, o carro deixa a gente aqui Estamos aqui já No ponto de apoio Olha nossas malas O tanto de coisa pra levar pra Bahia Gente do céu É coisa demais, viu? O rapaz já está indo embora ali, ó Amei Uma viagem super tranquila até aqui, né, amiga? Foi super tranquila Graças a Deus Chegou rapidinho aqui Três Corações E daqui Daqui só o ônibus agora pra Bahia, né, filha? Depois chororou Não é? Oh, meu Deus Ela chorou tanto no filme Não dá pra não deixar ela constrangida Mas ela chorou um bocado Por causa do filhinho dela, né? O nenenzinho dela Quantos anos? Quantos anos, B? Dez anos, né? Aí ela fica doidinha, gente Ele está ajudando Não pode ir, né? E aí, infelizmente Meus amores Chegou o nosso ônibus Eu não sei qual dos dois que a gente vai, tá? E tem o de lá, ó Aí eu não sei qual que a gente vai Eles vão falar aqui pra gente A gente vai entrar, tá bom? Ai, gente, que bom Olha que ônibus lindo, né? E esse rosa, então, filha Tudo de bom Amores, embarcamos já no ônibus Graças a Deus Estamos aqui já A Dali tá aqui falando com a mãe dela Quebrou minha mala Quer dizer, acabou de quebrar minha mala Mas estamos felizes do mesmo jeito E a única coisa que queremos É que cheguemos em paz, né, gente? Nosso destino Então é isso aí Chegou lá, toca essa mala fora E acabou Me livre logo dela Gente, descemos um pouquinho Pra esticar as pernas, né, amiga? É, porque assim A viagem tá muito legal Mas se eu puder andar um pouquinho Melhor ainda, né? De trair Sentir o frescor do tempo, ó Muito bom A gente tá aqui mesmo? É 15 minutos só Eu não sei A gente tá em Minas ainda O Ems é aquele ali Que a gente tá E também tem aquele ali, ó Atrás de lá Tá vendo? Saiu Foram criados tantos memes Que eu não consigo enumerar Qual que é mais engraçado Em menos de duas horas de viagem Mas, enfim É a melhor viagem da nossas vidas Gente, Dali Ela ri de tudo que eu falo Eu não consigo ser séria com ela Deixa eu só falar um pra vocês Ela faz muita crata, gente É um avoador Pra um dos passageiros do lado Aí ele falou assim Não, não quero não A massa ligada E falou assim E um avoador? Gente, não é assim Ela perguntou pra uma Que ela conhece Aquele biscoito de polvilho Como avoador também, né? Lá na Lá a gente mora na Bahia A gente conhece por avoador Só que é biscoito de polvilho Aí ela falou assim Que avoador, moça? Aí ele falou não Aí eu pra brincar Falei assim E avoa uma voadora Que é um chute, né? Eu me livre, né? Depois eu falei Tô brincando, moça Ele riu tanto também E ele riu da gente Eu chorei de rir no ônibus Gente do céu Amiga, me espera Oxi Minha badona E só a minha Pera E aí, gente Foi muito engraçado A gente fazendo resenha aqui Essa viagem tá sendo incrível Porque eu tô Tanto tô rindo tanto com ela Como ela tá rindo comigo Só que eu não tenho A inteira que eu faço coisa Que eu nem acho graça E ela morre de dar risada Tudo é motivo de riso Pra dar risada Tudo, ah? Olha que lugar lindo Esse lugar Olha, plantinha Ai, que lindo Maravilha, Elvis Uai, aqui, ó A gente tá aqui No meio do mundo, gente Eu não sei nem onde é Mas vamos lá, né? Vamos esticar as pernas Descansar um pouco Já fomos lá fora Passeamos um pouquinho Descansamos as pernas, né? E estamos agora Fizendo um manchinho aqui, ó A gente não comprou nada lá Porque a gente tem um monte de merenda A mãe dela Ficou tanta merenda na bolsa Que a gente nem vai comer tudo, né? Dá pra três dias de viagem Três dias Ela é exageradíssima, gente Com comida Enquanto o Márcio escolheu pelo doce Eu tô indo pelo salgado Mas eu já comi a metade Mas eu tô aqui recheado, Miriam Mas uma coisa muito estranha É que a gente tá sentindo O sabor das coisas Não sei se é porque Eu tô Eu não tô Você também falou que não tava Eu falei que não gostei muito Do avô a dor Ou ela tá falando Que não tá sentindo Pra ir comer mais coisa Se a gente não for mais coisa A gente pensa de dar ser grata Vou pegar o outro Enquanto eu não tô sentindo o gosto Ou seja, pra mim tá Faltando alguma coisa Mas eu acho que ela tomou Um remédio de enjôo Que ela nunca tinha tomado antes Acho que é esse remédio, amiga Que tirou teu sabor da tua boca Não é assim que falando Mas vocês entenderam, né, gente? Ela tá comendo isso aí Ó, batavinho, gente Esse iogurte aqui é tudo de bom É cheio de pedaços de morango Vocês sabem que eu sou Apaixonada por morango, né? Então, fia Eu vou comer meio pote Se eu guardo o outro E é isso, né? Sobre isso E se nada der certo Toma em moseque Toma em moseque Já tomei Vocês sabem pra que serve, gente? Só pesquisar aí no Google Segue a viagem, então, gente O moço que Ele tava falando aqui Do caso lá do avoador É esse moço aqui, ó O nome dele é Félix, né, Félix? A gente pegou amizade aqui Ele é muito legal Também Ele é da Bahia também Só pra vocês saberem, tá? E é só brincadeira Ele entendeu Ele viu tudo Né, Félix? Tá gostando dele agora, gente? Maravilha Pois é, gente É isso aí Você vai explicar Porque a Dali não explica as coisas direito Eu só falei a parte engraçada É brincar A gente brinca aqui o tempo todo É muito legal Conhecer pessoas diferentes Assim, né? De outra cidade E aí a gente conheceu Que é da Bahia Melhor ainda Então, a gente tá todo mundo aqui viajando Inclusive, gente, ó É porque ele tava sentado bem aqui, ó Onde a Dali tá Não foi amiga Agora conta essa história aí Foi Aí, como foi o que eu fiz? E eu aqui, ó Onde ele tá? Minha boca era esse aqui Minha cadeira Aí eu fiz o quê? Foi Quando eu comprei a passagem Eu me seguia juntas E eu implorei A Dali lá pega junto A gente dormiu Uma encostada na outra Ela faz o quê? Fala aí Não entendi Quando eu fiz a compra a passagem Aí, quando nós entramos no ônibus Eu fui pra minha poltronomal 54, a da massa era 56 Lá Quando ela chegou Que ela viu que não ia ser junto Ela ficou parada em pé Paralisei total, gente Como assim? A gente não vai junto Você me coloquei a junto Eu falei, amiga Mas a gente vai Você é de um ladinho Mas o outro só tem um palco Mas era pra ser colada, amiga Mas você falou que era colada Você falou que era colada Aí ela olhou com eles É, eu nem conhecia ele ainda, né? Moço, você não tem como trocar aqui meu almoço Que eu tenho com minha amiga Porque a gente tá aqui junto E ele foi bonzinho, né? Eu agradeço muito Eu agradeci pra ele E ele cedeu o lugar dele Pra Dali lá E ir comigo aqui do meu lado, gente Porque imagina Eu não ia nem conseguir dormir essa noite, né? E agora não A gente, ó E vamos Entendeu? Foram as resenhas Foram as resenhas Que tá sendo maravilhosa, né? É, não Tá sendo assim Assim, é aquele momento Que eu não paro de rir Não consigo nem comer direito Tanto rir Porque a cada esquina É uma comédia Mas Da noite Pois é E ele Muito obrigado de novo, Félix Vou descer a gente do seu lugar, tá bom? Deus abençoe Gente, ele é muito vindo de boa, tá bom? Nem todo mundo cederia o lugar, né? Dá uma janela, né? Fia Mas aqui não é nem pra questão de janela, né, amiga? É só pra gente juntar tudo mesmo E outra que ele tá atualizando A gente já viaja inteira Porque ele já viajou várias vezes Ele falou que já viajou muitas vezes Aqui nessa empresa E ele já conhece tudo Inclusive conhece todos os rapazes aqui Que trabalham Então tá assando a boca E tá ajudando a gente Vai escudir a minha Meu Deus Tchau, gente Escureceu Gente, desculpa, querida Que aqui na Clubinho Turismo Tem até Coca-Cola de graça Olha aí, ó Esse aqui, ó O rapaz que trabalha aqui Ele veio trazer o copo Falou, quer, moça? Um copinho de coca? Pensei que era pra tomar coca Aí eu peguei o copo, né? Pra tomar refrigerante daqui a pouco Aí olha, de graça, meu Nossa Fiquei assim em paz Porque eu nunca vi uma empresa de ônibus Chique que nem essa Obrigada, moça A outra não aceitou? Não quer não Ela que quer não Ela escurece, ó Vou tomar só porque é de graça, meu filho Porque eu nunca vi ninguém fazer isso Vou tomar Essa câmera aqui tá escura Porque é a selfie, né, gente? Já tá escurecendo, né, Dona? Já Que hora é, moça? 6, né? Vamos? 5 e pouca da tarde já Mas já tá escurecendo aqui dentro, tá? É que as luzes do ônibus ficam apagadas, na verdade, né? Aí não tá apagada direito, não 5 e meia 5 e meia, tá vendo? Ah, pô, gente, deu uma coquinha Eu estranhei, filha Então eu falei Eu estou dando coca Você quer o copo? Eu vou se tomar a coca, entendeu? Aí eu peguei o copo pro guardar Aí o cara, não Moça, você toma uma coquinha por lá Então eu quero Legal, né, amiga? O rapaz aqui tava falando que dava até lanchinho Mas o povo começou a jogar no corredor aí E parou Aí parou, né? O povo não sabe fazer as coisas aí Eu sei, eu não pede Amores, paramos em uma parada Não sei onde a gente tá, não, viu, gente? Estamos no meio do mundo A gente vai almoçar Jantar, quer dizer que a gente não almoçou E a gente tá aqui na fila, ó Tá vendo? Dá-lhe já pegou o copo dela ali Vou pegar o meu E, gente, aqui a comida também é rodízio Quem quiser, sabe? 28 reais Aí come à vontade, né? Tem fogão de lenha gigante aqui, gente Olha aí Que legal Olha isso Aí as pessoas se servem ali, ó E ficam tão ali, ó Cozinhando, esquentando Pra não esfriar a comida Que massa, né? Gostei disso aqui, ó Tá vendo? Ó, que delícia Maravilhoso Aqui é as saladas, ó São saladas Gente, olha só Peguei minha comidinha aqui, ó Tudo de gostoso Carne assada à vontade Carne cozida Macarrão Farofa E salada E tem arroz também, gente Eu tô com muita fome, viu? Peguei um monte de comida mesmo Aqui tem arroz embaixo, aqui, ó Tá vendo? Vou comer mesmo A Dali pegou só carne Parece que ela é carnívora Pra pegar só carne Ai, meu Deus E batata, que é isso? Aí, bim Ah Gente, paramos aqui pra poder Esclavar os dentes Tomar café A gente tamo onde? Poções, Bahia Estamos em Poções Graças a Deus Já é Bahia, né, gente? Logo, logo a gente chega, né? Ó a minha cara de sono E a tua, Dali Deixa eu ver a tua cara de sono aqui no vídeo Tá de boa, tá de boa É onde? Ah lá, banheiro, gente Vamos pro banheiro agora Aqui tá bonitinho, ó E é isso, né? Logo, logo a gente tá em dia que é Pronto, amores Escovamos os dentes Olha só Arrumei o cabelo aqui Só com água mesmo Porque eu não achei o creme Não sei onde eu enfiei o creme De cabelo Só uma bolsa de baixo Bagageiro E agora a gente vai tomar um cafezinho aqui, né? Café com leite Com alguma coisa, gente Aqui é um lugar bem bonito, ó Bem legal aqui Gostei Depois vai pra conquista Depois de que é, entendeu? Aí a gente vai tomar um cafezinho aqui agora Tá pra gente chegar Tá pra gente chegar na vitória da conquista Ó, gente Pedi pão na chapa E pão de queijo aqui, ó E café com leite Tô comendo aqui Tá bem gostosinho Mas se eu souber Tinha pedindo misturante Nem sabia que fazia Ó Mas tá bom Amores, chegamos Olha só O ônibus tá indo embora Uh Vencedou ali pra nós Estamos aqui, ó No meio do nada Onde de que é já, né? Falou aqui no No ponto de referência Pra pessoal ir buscar a gente Que é a irmã de Dalila Que ela vai vir com o carro Buscar a gente, né? Então é isso Estamos aqui num ponto de referência Posto Potiguar Sei lá Acho que é uma pousada que tem ali Tá do outro lado Aí a gente tá esperando aqui, tá? Logo, logo Vamos descer pra estar de baixo Chegar em casa Ver toda a família Que a gente tá morrendo de saudade Bom, meus amores Chegamos aqui Na casa da tia de Dalila Tá bom? Já troquei de roupa Ela também Tomou banho Vestiu outra roupa Mas fez Quem te viu de lá Tava frio, né? Mas aqui tá um calorzão A gente aqui é Como em Tajibá também é calor, né? Então aqui, ó A nossa mala tá jogada por aqui Por aqui Logo, logo O carro chega pra nos pegar aqui Que a irmã dela vai Vem com o carro pra pegar a gente E a gente despega Pra em Tajibá E glória a Deus Vão chegar em casa, né, gente? Que eu tô louca Pra ver minha família logo Ver todo mundo, né? Provavelmente meu esposo Não vai estar Porque ele tá trabalhando Mas vai estar os meninos Mãinha, né? Margo Todo mundo lá, né, gente? Quem estiver por lá Bom, meus amores Estamos indo agora Graças a Deus Já almoçamos aqui Na casa da tia de Dalila Gente, olha aqui A irmã dela Chama a Dayuma Vocês acham que parece? Porque são gêmeas, gente Acredita? Uma loura e uma morena, né? Gente, chegamos Graças a Deus Na minha cidadezinha querida Olha só, gente Ai, que saudade que eu tava, hein? Aqui não tem mais Aquele movimento como antes Não tem, né? Tem, né? De vez em quando, né? Quando tem festa Sempre tem festa, né, Dayuma, hein? É que prova essas coisas Pra quem gosta Olha só, chegamos Que benção Glória a Deus A minha casinha ali, gente Toco o like Eu já sei L.A. made you crazy Crazy Yeah, yeah You don't care what's real no more No, you don't want me anymore Bye